Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio, a quem eu agradeço, secretária, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Ana. Bom dia a todos vocês aqui, bom dia a todos os ouvintes. Como eu sempre digo, é sempre um prazer vir aqui e falar de saúde. São sempre muitos assuntos, né? Eu fico muito feliz em, sabe, poder retornar e não ter que ficar falando somente sobre pandemia. Isso é muito bom. Exatamente, a gente falou tanto com a secretária só de Covid, 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 agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros assuntos, porque graças a Deus a pandemia está sob controle e a gente espera que permaneça assim. Mas secretária, saúde tem sido o tema de debate, aí nos últimos dias saúde foi um dos assuntos mais comentados na sessão da Câmara, nas redes sociais também, na terça-feira passada, inclusive há uma semana atrás, foi um dos assuntos discutidos após uma vereadora usar a tribuna, dizer que a saúde de Três Lagos estaria um lixo. Por outro lado, outros vereadores criticaram, porque entendem que não é dessa forma. E a secretária municipal de saúde, como analisa a situação da saúde? Está um lixo ou não? Bom, Ana, primeiramente, para estar falando sobre esse assunto aí, eu preciso falar que, para mim, esse tipo de pronunciamento, ele não deixa de ser uma maneira covarde de se fazer oposição, de se pegar uma pasta, que é uma pasta que ainda se encontra muito fragilizada por conta de uma pandemia, e usar isso para estar fazendo oposição. Então, para mim, eu sempre vejo dessa maneira, não costumo rebater, porque eu tenho a minha consciência muito tranquila, a consciência da minha equipe de que a gente trabalha muito, né? E aí, em relação a isso, eu tenho, assim, praticamente duas coisas para estar falando. Primeiro, nenhum secretário de saúde, nenhum prefeito do mundo, ele tem esse poder que alguns vereadores atribuem a nós, né? Então, nós não temos condições de estar 100%, controlar 100%, por exemplo, dos nossos servidores, de conduta de nossos servidores. Isso é uma coisa que a gente não consegue? O que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos apurar fatos, nós conseguimos melhorar, né? Então, é assim, é uma coisa que é um, assim, poder que eu falo, meu Deus, como que eu vou ter poder de estar controlando 1.500 servidores, né? E aí, tudo o que acontece na saúde, a culpa é da secretária. Tudo o que acontece no hospital, a culpa também é da secretária, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que realmente não atinge, porque é uma coisa que a gente não consegue atingir, e eu nem quero isso, nem tenho pretensão de estar controlando condutas, né? Isso daí cabe realmente a cada um. Então, esse daí seria um primeiro ponto. Um segundo ponto, né? Nós ainda, Ana, vamos passar por um ano difícil. Então, assim, se for falar na tribuna, vai falar ainda o ano inteiro, entendeu? A saúde, ela não é um lixo, né? Não é um lixo, nunca foi, certo? Só que nós ainda vamos passar por um ano muito difícil, por quê? Nós tivemos uma pandemia de dois anos, nós tivemos muitas agendas fechadas, você sabe muito bem disso, então nós ainda temos muitas filas. Nós não vamos sanar essas filas em um mês, nós não vamos sanar essas filas em dois meses e nem seis meses. Nós estamos trabalhando, sim, existe uma fila, e o vereador precisa entender que existe uma fila. Por que que muitas vezes esse vereador, ele vai na tribuna, ele fala, por quê? Porque ele quer que passe esse paciente na frente, eu não vou passar, eu não vou passar. Então, se esse vereador fala comigo, pede uma informação, eu explico como funciona, eu explico que esse paciente, ele está em uma fila, eu não resolvo aquele problema naquela hora para aquele vereador. E ele vai na tribuna, ele vai continuar indo toda semana. Porque eu não vou fazer isso, Ana. É porque, na verdade, você não é por você o fato de você ser vereador, aí eu pedi, a secretária tem que dar aquele jeitinho brasileiro e passar. Enquanto isso, tem outras pessoas já aguardando há bastante tempo. Não é justo cortar fila, né? Sim, não posso fazer isso. Então, isso é uma questão. Uma outra questão é que nós tivemos um aumento absurdo de medicamentos, de insumos, alguns medicamentos vão faltar esse ano. Tem de pirona faltando em várias cidades já do nosso estado. Ainda não está faltando de pirona aqui em Três Lagos, mas nós já estamos começando a sentir falta de alguns medicamentos que a gente não conseguiu comprar, que nós estamos a comprar, mas não tem no mercado para a gente poder fazer aquisição. Vai falar mal? Vai. Não tem o que ser feito nesse caso. Sabendo que não tem o que ser feito, Ana. Então, por isso que eu falo para você que eu fico com a minha consciência tranquila em relação a isso. Uma outra questão que está surgindo e que a gente precisa começar a olhar e que a gente já tem discutido com o estado é o surgimento de várias doenças, o retorno de algumas doenças que já estavam extintas praticamente. As mães deixaram de vacinar seus filhos. Nós estamos aí com leitos de UTI pediátrico superlotados, tanto aqui no Mato Grosso do Sul como no estado de São Paulo. Então, são várias situações que elas precisam de uma discussão muito mais profunda e não simplesmente pontual, pontuando um caso ou outro que a gente consegue identificar quem entrou na fila recentemente e que a gente não pode passar na frente. Então, se o fato de não resolver o problema para aquele vereador naquele momento vai levar esse vereador na tribuna, ele vai continuar indo. Certo? Certo. Secretária, a senhora falou de demoras do atendimento. Inclusive, aqui eu recebi alguns recadinhos. Eu não consigo ler todos, viu, gente, no ar, porque são muitos recados. Mas a gente repassa para a secretária todos esses recados que eu recebi aqui. Eu vou repassar para a secretária. Porque, às vezes, é uma questão pontual, enfim, de caso a caso. Mas para a gente falar de um modo geral que possa responder a maioria das pessoas. As pessoas perguntando, olha, eu estou aguardando para fazer o exame já há mais de um ano, há tanto tempo, eu não fiz ainda esse exame. Isso está ocorrendo? Tem essa demora, secretária? Sim, nós temos essa demora. Então, vamos lá aqui. Olha, para falar sobre cirurgias, né? Nós tínhamos um total, Ana, de 127 cirurgias deletivas por mês. Um total que era feito, certo? Durante a pandemia, essas cirurgias foram suspensas. Então, nós ficamos com uma demanda que juntou com uma demanda que nós já tínhamos pré-existente, certo? Antes dessa pandemia. Nós retornamos agora, recentemente, com essas cirurgias. Hoje, nós temos uma liberação para o Hospital Nossa Senhora, auxiliador, de 311 cirurgias por mês. Então, nós mais que dobramos. O hospital, ele está com a sua capacidade praticamente, assim, total para poder realizar a cirurgia, certo? Então, de 127, nós estamos com 311. Fora, Ana, as cirurgias e os procedimentos que nós estamos licitando, porque eles podem ser feitos em outros estabelecimentos. Como agora, recentemente, nós tivemos uma licitação de ressonância, tomografia, e aí foi uma empresa privada, né? Então, assim, está indo de vento em polpa, só que aí eu abro um adendo aqui para falar, Ana, do número de pessoas que faltam, tá? Nós fizemos também um mutirão interno, né? O que é mutirão interno? Mutirão da nossa rede, né? Então, nós trabalhamos no SEM, nós trabalhamos na Clínica da Mulher, né? Nós vamos retornar agora em maio, tá? Com esse mutirão, nós demos um, assim, tempinho aí, porque alguns aparelhos precisavam de algumas manutenções preventivas, corretivas, mas nós vamos retornar agora. Então, aqui, ó, só para você ter uma ideia, Ana, Nós agendamos nesse período, desse mutirão interno, 2.109 procedimentos. Sabe quanto que nós realizamos? Quantos? 1.348. E o restante, o que aconteceu? As pessoas confirmam e elas não vão. Isso é um grande problema. Se na hora que a gente liga, a gente fala, olha, tem um exame seu aqui de ultrassom, que às vezes faz um ano, né? Que às vezes faz um ano, olha, você vai vir fazer, eu vou. Se ela falar que ela não vai, a gente liga para o outro. Essa fila, ela anda mais rápido. Então, isso é muito importante. É muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Porque, inclusive, a gente vê aí nas redes sociais, as pessoas comentam, ah, mas eles não ligam para agendar, eles não marcam, mas está marcado no dia. O problema é que tem muitas pessoas que não vão. É feita essa ligação. Então, vocês ligam para confirmar. Sim. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ligar várias vezes. Por exemplo, nós vamos ligar de uma central, certo? Que é da central de regulação, certo? Nós vamos deixar um número específico para isso. E a unidade também vai ligar. Então, nós vamos tentar confirmar esse paciente várias vezes, tá? Uma outra questão que acontece muito também, Ana, que eu acho importante. As pessoas, elas trocam o número do celular e elas não atualizam o sistema. Na hora que a gente vai tentar entrar em contato com essa paciente, a gente não consegue. Então, é importante que ao trocar o número de um telefone, que esse número seja atualizado também no cartão SUS. É muito importante isso também. Nós atendemos várias pessoas, por exemplo, que na hora que a gente pega o cartão SUS, ele é de outro município. Então, se esse paciente, se ele precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, nós não vamos conseguir marcar. Então, tem que atualizar também os dados na unidade de saúde, principalmente do cartão SUS. Bom, e essas cirurgias, quais são as cirurgias que vocês estão realizando no Hospital Auxiliadora? Toda aquela demanda que estava reprimida desde o período da pandemia, que foram dois anos de cirurgias eletivas suspensas, todas essas cirurgias voltaram? Todas, Ana. Olha, são cirurgias de amígdala, cirurgias de septoplastia, que são todas da parte de otorrino. Nós temos também uma grande licitação para essas cirurgias, que ainda não aconteceu, que estará sendo marcado agora, provavelmente no início de maio. Cirurgias de vesícula, de hérnia. Cirurgias de vesícula é o nosso maior número aí. Então, nós já realizamos bastante cirurgia de hérnia, cirurgias ginecológicas, de esterectomia. Nós iremos realizar também agora um grande número aí de cirurgias de laqueadura, vasectomia. Tudo isso daí está sendo cotado, está sendo licitado. Então, nós estamos trabalhando, não tem ninguém brincando ali na Secretaria de Saúde. Você sabe que meu time é um time de pessoas técnicas, é um time de pessoas concursadas, que são de carreira. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele nunca interviu nessa parte técnica. Então, todas as pessoas que trabalham comigo, Ana, são pessoas técnicas que estão ali trabalhando e que querem desenvolver um bom trabalho. Então, nós estamos trabalhando para diminuir essas filas, só que eu volto a frisar aqui para você, para todos aí que estão ouvindo, são filas consideráveis, são filas que a gente não consegue resolver em um, dois meses, isso não será resolvido assim. Hoje, quantas pessoas estavam aguardando para poder fazer essas cirurgias eletivas, secretária? Olha, são várias cirurgias, né? São várias cirurgias, mas nós tínhamos algumas cirurgias, né? Que são essas de, assim, cirurgia de hérnia, vesícula, que, assim, seria o nosso maior número, por exemplo, que a gente tinha, nós tínhamos aí em volta de mil pessoas. Então, quando você fala isso, o serviço não para. Então, esse número, ele aumenta todo dia. Então, você faz, faz, faz cirurgia, só que esse número continua aumentando, né? Então, também tem essa questão que ela também precisa ser vista. Fora isso, teve um concurso recentemente, nós chamamos agora mais de 100 servidores, esses servidores irão tomar posse agora no início de maio. Ontem, nós tivemos uma reunião com o nosso secretário de administração. Nós solicitamos que os médicos que já apresentaram documentação, que eles sejam empossados primeiro, porque a gente precisa, nós temos algumas unidades de saúde, só saindo aqui um pouquinho da média complexidade, voltando para a atenção primária. Nós temos vários furos nas escalas da atenção primária, porque muitos médicos, no início do ano, eles pediram exoneração para fazer especialização, e aí a gente não conseguiu repor. A gente precisa repor esses médicos, então nós pedimos para ele que aqueles profissionais que já apresentaram documentação, que a gente consiga dar uma posse antes, para que eles comecem a trabalhar. Então, nós temos aí médicos plantonistas, médicos 40 horas, nós temos médicos especialistas, nós temos vários médicos aí, que provavelmente ainda tomarão um posto essa semana, para que a gente consiga lotá-los o mais rápido possível. Porque hoje nos postinhos de saúde, então tem essa falta de médicos, secretário? Nós temos essa falta de médicos, e no início do ano, nós tivemos também um grande número de servidores afastados. Lembra que nós tivemos todo aquele boom, Covid, então nós temos ainda servidores que estão sendo afastados por conta da Covid, nós temos, nós temos muitos profissionais, por exemplo, que têm filhos e que afastam por conta dos filhos também, que estão resfriados em casa. É uma fase agora, uma fase que a gente começa a sentir que essas doenças respiratórias, elas estão voltando. Então, assim, nós temos esses afastamentos, sim, nós temos algumas unidades que estão com faltas aí, posso citar Paranapungá, posso citar Vila Piloto, que são onde, assim, são várias unidades onde nós tivemos exonerações, a gente não conseguiu repor. Então, é por isso que, às vezes, o pai vai levar o filho lá, enfim, reclama, olha, não conseguiu o atendimento, o médico não foi, porque não tem o médico. Não tem o médico, não tem o médico. Então, assim, nessas unidades que eu citei, são três equipes, né? Então, são três médicos 40 horas, por exemplo. Nós temos dois, tem dia que a gente tem um, né? Mas o certo seria que essa unidade contasse com três médicos. Até nessa questão das unidades, secretária, é muito comum a gente ver assim, ah, mas o médico só atende essas pessoas, ele vai embora cedo, ele, e depois, ou se não, em alguns casos, a unidade de saúde manda ir para a UPA, né? Chega na UPA, a UPA fala que é o postinho de saúde que tem a atender. E eu até gostaria de falar sobre essa questão da UPA, porque, né, eu até recebi um recadinho aqui, uma senhora disse que foi lá ontem, ficou aguardando quatro horas na UPA, aí chega na UPA, os profissionais falam, olha, mas você não deveria estar aqui na UPA, o seu caso é de um posto de saúde. Só que aí a pessoa alega, ah, eu vou no posto de saúde, eu não consigo esse atendimento. Enfim, secretário, o que a senhora pode? Ótima pergunta, vamos lá. A UPA, ela atende por classificação de risco, Então, ela vai atender primeiro aquele paciente que tem uma maior urgência. Aquele paciente que tem um problema eletivo, muitas vezes crônico, que poderia ter sido atendido em uma unidade básica de saúde, ele pode aguardar até quatro horas, né? Então, depende muito de como está a nossa UPA. A nossa UPA, pelo feriado, tá? Então, assim, ela teve realmente um grande número de atendimento. Sem contar que toda segunda-feira tem um grande número de atendimento. Isso daí é normal pra gente. A gente até, muitas vezes, quando a gente consegue, a gente coloca um profissional a mais na UPA por conta desse aumento que a gente tem toda segunda-feira, tá? A questão das unidades de saúde, né? Principalmente da questão do pediatra também, que eu quero até puxar um ganchinho pra gente falar sobre isso, né? Nós estamos passando, Ana, por uma mudança na política de saúde pública. Então, nós estamos passando por isso. Então, assim, toda mudança, ela é difícil. Toda mudança é difícil. Por quê? Porque envolve uma mudança de uma vida de uma pessoa, né? Que sempre... Ah, mas sempre foi desse jeito, né? Então, mas sempre trabalhou desse jeito. Por que agora é diferente, né? Então, o que o Ministério da Saúde, ele preza? Ele preza pra que o médico da família, que é aquele médico que tem o vínculo com aquela comunidade, que ele atenda todos da família e que ele conheça todos os pacientes daquela família. Então, que esse atendimento seja priorizado pro médico da família, certo? Nós tiramos pediatra, ginecologista das unidades de saúde? Nós não tiramos, Ana. Nós não tiramos. Aquele paciente, tá? Volto a falar aqui, a gente tá sempre falando em reunião, pra todos os enfermeiros, coordenadores, pra todos, tá? Aquele paciente que faz a opção de não passar por um médico da família, por não ter esse vínculo ainda criado com esse médico, que faz a opção por passar por um pediatra ou então por um ginecologista, ele tem esse direito preservado. Ele pode solicitar isso pra esse coordenador, tá? A intenção também é que a gente coloque esse profissional 24 horas na UPA. Nós já estamos colocando, nós já temos alguns pediatras, mas nós não temos essa escala completa. E aí, as últimas duas pediatras que a gente colocou, elas engravidaram e uma delas está com alguns problemas de saúde, então ela teve que afastar. Então, nós tivemos mais alguns furos aí. Por isso que a gente precisa desse concurso público agora, pra que a gente consiga colocar esse profissional 24 horas também na UPA. Então, assim, lotando todos esses médicos, né? Que vêm agora desse concurso, todos esses médicos 40 horas, nessas unidades onde nós temos alguns furos, né? E também, deixando nossa escala da UPA redonda, eu acredito que a gente consiga resolver essa questão de que eu fui e não tenha vaga, mas eu fui e também não consegui atendimento. Acredito que a gente consiga isso daí. Pois é, até essa questão da UPA, né? Eu até recebi um recadinho aqui, a pessoa dizendo, olha, por que não tem pediatra na UPA, né? Vai levar a criança à noite, às vezes é um clínico, apesar que todo lugar, o primeiro que atende é o clínico mesmo, né? Mas tem muita solicitação pra você ter um pediatra em casos mais específicos, em que a criança não está bem, né? E é isso que elas têm solicitado. O prefeito já havia até anunciado na semana passada que vai disponibilizar um pediatra na UPA. Só que a gente sabe que a falta de pediatra, ela acontece no Brasil inteiro. É difícil pra se conseguir profissionais pediatras, né? Olha, nós tivemos até uma grata surpresa com esse concurso que a gente conseguiu ter alguns médicos pediatras aí classificados, né? Então, realmente, foi uma surpresa muito agradável pra gente, porque a dificuldade, realmente, em se contratar alguns profissionais é, assim, muito grande, né? E aí, não somente pediatra, né? Neuropediatra também, a gente tem uma dificuldade muito grande pra essa contratação. Nós estamos até trabalhando aí na questão de uma telemedicina pra esse profissional, porque a gente não consegue encontrar, Ana, esse profissional pra vir aqui no nosso município. Um outro profissional também que a gente procura, que o hospital procura também, é o cirurgião pediátrico. Enquanto a gente não conseguir contratar o cirurgião pediátrico, a gente não consegue abrir uma UTI NEL, né? Então, assim, tá tudo preparado, tá tudo certo, tá tudo pronto pra que isso aconteça, mas a gente sofre a procura desse profissional ainda. Respondendo algumas perguntas, secretário, meio que por cima, a dona Marlene, inclusive, perguntando de eletrocardiograma, né? Por que que tá demorando? Tá sendo feito? Tá demorando ou não? Ana, ó, a questão do eletro é um desses exames que a gente coloca nesse nosso mutirão interno, tá? Então, olha, nós agendamos 810 eletros, tá? Nesse tempo aí desse mutirão, nós realizamos apenas 512, tá? 298 pessoas faltaram aí pra realizar esse exame. Nós estamos realizando ele rotineiramente e nós voltaremos agora com esse mutirão a partir de maio, tá? Então, a gente volta aí com força total pra tá realizando também esse exame, além dos outros, como ultrassom, mamografia, vários exames aí que a gente tem colonoscopia, endoscopia. Gente, a questão da colonoscopia e da endoscopia pra gente é tão complicado porque a pessoa precisa ir buscar um preparo pra que ela faça esse exame, né? Então, ela precisa ir um dia antes, ela vai, ela busca esse preparo pra ela realizar o exame e, assim, confirma que ela tá indo, porque se ela tá indo buscar toda, assim, todo esse preparo, é porque no outro dia ela vai voltar pra ela fazer o exame, né? E aí ela não comparece pra fazer. Então, assim, é um exame que é um exame complicado pra gente, né? É um exame que tem uma fila considerável. Então, assim, eu peço que essas pessoas, né, que não vão, que elas não querem mais realizar o exame, que dê, então, a oportunidade pra gente passar pra uma outra pessoa. Exatamente, gente. É importante que você entre em contato com o seu posto de saúde. Se tá demorando alguma coisa nesse sentido, passa lá no postinho e pergunta, tira dúvida, porque, de repente, já tem uma data agendada ou você tá com problema aí no seu telefone, pra não tirar essa oportunidade, porque é muito grande o número de pessoas que deixam de fazer as cirurgias. Remarco, você vê, duzentas e poucas pessoas não compareceram pra fazer um procedimento, é muita coisa. Você tá tirando oportunidade de outro que precisa fazer, né? O Adelmo Fernandes, ele diz, Ana, por favor, pergunta pra secretária, porque estou aguardando há meses para passar por um reumatologista e não consigo. Tem essa demora, secretária? Ana, desculpa. Reumatologista também é uma dessas especialidades que a gente tem dificuldade. Teve agora no concurso, tá? Nós estaremos dando posse também. Eu espero que a gente consiga, né, fazer isso ainda essa semana pra que a gente consiga aumentar e também essa questão do reumatologista, tá? É uma das especialidades também que estão contempladas. Ótimo. A Gelinda, ela diz, bom dia, Ana. Ana, olha, esses dias eu fui no postinho e me deram uma guia para fazer uma mamografia. Demorou só um mês, em uma semana, demorou só um mês e uma semana. Antigamente, a gente ficava anos esperando. A Gelinda, né, que foi rápida a mamografia, tá sendo rápida em alguns casos, né? A Margarete Lopes, ela diz, Ana, pergunta pra ela sobre a situação do psicólogo da clínica da criança. Estamos necessitando urgente. O meu neto estava sendo atendido, só que o psicólogo pediu exoneração e ninguém assumiu ainda. Ela diz uma outra questão também. Tem um amigo que deu AVC, dia 29 de julho, e até agora ele não foi chamado para fonoaudiólogo. Tem... teve uma exoneração. Nós estamos com essa contratação aí. Ela já foi aprovada pelo nosso prefeito, tá? Eu acredito que a partir agora de maio que ela já inicie novamente lá na clínica, tá? É só questão mesmo de estar realizando alguns exames, fazendo esses exames admissionais. Fonoaudiólogo também. Nós estamos reorganizando toda a questão desses fonoaudiólogos. Eles ficaram um tempo lá na clínica do idoso. Então, a gente reorganizou, tá? Toda essa questão desses fonoaudiólogos também é algo que a gente pretende aí sanar rapidamente com esses novos profissionais e também com essa nova reorganização. Certo. Roberto Oliveira, pergunta para a secretária sobre o posto de saúde do Jardim Eldorado, na divisa com o Vila Verde, né? Não está funcionando faz uns três anos que está pronto. Tem previsão, secretária? Olha, a previsão é que a gente inaugure ainda esse ano, né? Se Deus quiser, esse ano a gente inaugura aquela unidade ali de saúde. Realmente foram vários problemas aí da parte de infraestrutura, com a empresa que construiu, que estava à frente lá daquela obra. Então, agora, recentemente, acho que alguns dez dias atrás, nós assinamos novamente a continuidade dessas obras. Está tudo separadinho lá para aquela unidade. Nós já temos agentes comunitários que foram concursados para aquela unidade, que nós iremos chamar. Então, a gente pretende agora, até o final do ano, inaugurar essa unidade da Chácara, Chácara Dourado. Exato. Outro recadinho é a Luísa Santos. Ela diz, bom dia, meu esposo passou pelo médico, eles marcaram para o dia 15. Depois fomos ver que era feriado, mas não ligaram para remarcar. De qual unidade? Dia 15? Então, só eu não falou. Ô, Luísa, você não falou dia 15, né? Foi sexta? Foi ponto facultativo? Acho que deve ter sido por conta do ponto facultativo. Eu não sei, eu precisaria verificar. Viu, Luísa? Mas é importante nesses casos, secretária, quando a pessoa está marcado para um dia, não remarcou, procure a unidade de saúde, é o certo? Isso, pode procurar pela unidade, pode procurar pela clínica, e caso seja uma clínica, né? Muito provavelmente, a unidade tentou entrar em contato e não conseguiu. Se ela for até a unidade, a unidade vai, assim, mostrar qual que é o horário que entrou em contato, entendeu? Como que foi essa questão, porque a gente anota na frente. Então, assim, todos esses pacientes, por exemplo, como que a gente faz? Pego aqui, eu tenho essa lista do dia 15, por exemplo, aí eu vejo todos esses pacientes com um número aqui de telefone. Então, nós vamos ligando um a um e a gente vai anotando aquele que a gente conseguiu, aquele que a gente não conseguiu, aquele que não atendeu o telefone, né? Então, nós temos essas anotações. A Maria, ela diz, olha, Ana, bom dia, eu acho que a saúde tem melhorado bastante, porque às vezes a gente ia no posto e não conseguia consulta. Agora, já marca. Só os encaminhamentos que demoram um pouco aí para chamar, né? A gente vê que tem pessoas que realmente entende que, assim, houve uma melhora na saúde, né? Porque antes era bem complicado. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas? Tem, e a gente sabe que a saúde nunca vai ser 100% perfeita, né, secretária? Essa é uma fala do nosso querido prefeito, né? Ele está sempre falando isso. Quando ele fala, eu falo, meu Deus do céu, espero que a gente não baixe esse número que ele está sempre falando, né? Na verdade, a gente trabalha para que fique perto desses 80%, 90%, porque, Ana, a saúde é muito grande. A saúde é muito grande. E o SUS, ele é muito amplo, né? Então, ele atende muito, ele atende a pessoa de uma maneira muito integral. Então, são muitos serviços, são muitos serviços mesmo, né? Então, a gente trabalha para isso, a gente trabalha para que melhore. Nós temos treinado muito os nossos servidores, né? Queria falar de um serviço novo aqui, não sei se eu tenho aqui, um minutinho, de um serviço novo, que é o Neps, que é o nosso núcleo de educação, né? Nós estamos treinando os nossos servidores. A gente começou muito firme isso esse ano. Nós estamos com um curso agora de três meses de gestão para os nossos coordenadores. Todos os nossos coordenadores estão participando desse curso aí de gestão. Nós temos curso para todas as nossas categorias profissionais, para a recepção da unidade. Nós estamos integrando toda a nossa rede. Então, assim, quando chega, às vezes, em uma unidade, aquele profissional não sabe onde que é feito isso, não sabe quem que é que faz. Então, assim, nós estamos fazendo essa integração da saúde. Só que, como eu disse lá no início, são aproximadamente 1.500 servidores. E agora a gente pretende dar posse para aproximadamente mais de 100 servidores. Então, assim, a saúde, ela é muito grande. Para a gente integrar todas essas pessoas, a gente demora um tempo. Mas nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando. Como eu sempre falo para o prefeito, prefeito, o que eu posso garantir para o senhor é que nós estamos trabalhando muito, nós estamos trabalhando de uma maneira correta, nós não vamos passar ninguém na fila, na frente dessa fila, nós não vamos furar a fila. Isso é muito importante, a gente não pode fazer isso. Algumas reclamações nós teremos, nós teremos, Ana. Falei para ele, esse ano ainda será um ano muito difícil. Então, assim, algumas reclamações nós teremos, porque nós não vamos conseguir sanar todas essas filas, todas essas dificuldades aí em um período muito curto, né? Só que nós estamos trabalhando, contratando profissionais, fazendo concurso, contratando serviço, nós temos parado, assim, parado não, caminhando na licitação, muitos aqui procedimentos, olha, assim, cirurgias em otorrino, cirurgias oftalmológicas, procedimentos urológicos, nós temos também a ecoterapia, nós temos CPRE, e nós temos também o hospital regional, que está aí batendo a nossa porta. Eu estive lá domingo, junto com o Eduardo Rocha, o prefeito não pôde comparecer, mas nós estivemos. Algumas salas já estão montadas, o hospital está ficando muito bom, está ficando muito bonito. Nós perguntamos para eles, vocês vão conseguir garantir, né, que dia 15 de junho a gente consiga inaugurar? Elayne, nós vamos garantir isso para vocês. Então, vai ser uma outra porta de entrada, é um outro pronto-socorro, é um, é assim, um hospital gigantesco, né, eu acredito que um dos melhores aqui do Mato Grosso do Sul, que vai atender não somente Três Lagos, mas a nossa região de saúde. Então, assim, nós temos muito ainda para fazer esse ano, e tem muita coisa acontecendo, né? Porque, na verdade, a saúde é muito complexa, né, secretária? A gente sabe que é claro, e eu entendo, a gente se coloca no lugar de cada pessoa, que às vezes vai lá no posto de saúde, demora, ou às vezes a pessoa que está há tanto tempo esperando por uma cirurgia, mas a gente sabe que tem situações que não é assim, né, e às vezes as pessoas colocam também, ah, por conta de atendimento para o hospital, da demora, mas é o que a senhora está colocando, assim que o hospital regional entrar em funcionamento também, isso vai ajudar muito, será um aliado do hospital auxiliador, porque as pessoas precisam entender que só tem hoje o auxiliador para atender toda a região, não é fácil, são muitos pacientes, né, é uma macro região muito grande, não atende só os pacientes de Três Lagoas, mas é de várias cidades da região, então com o hospital regional vai desafogar bastante também o auxiliador, né? Sim, vai, então assim, a gente espera, a gente aguarda isso com muita ansiedade, né, para que assim, que a gente realmente consiga inaugurar dia 15 de junho, dar esse presente aí para o nosso município, né, nós aguardamos isso ansiosamente, nós não somos 100%, a gente tem falha, nós temos servidores que falham sim, o que eu queria passar para você, Ana, é que a gente apura os fatos, tá? Então assim, eu não costumo falar antes de saber o que foi que aconteceu, porque as pessoas, elas julgam, elas condenam e elas aplicam a pena de uma maneira muito rápida, sem ouvir todos os lados, então sempre que eu recebo alguma reclamação, sempre que eu recebo alguma denúncia, a gente vai, a gente investiga, a gente manda para, para assim, sindicância, para processo administrativo, isso acontece, é isso que a gente precisa fazer, tá? Então nós não estamos alheios, tá? Assim, eventuais falhas aí do nosso serviço, nós não estamos, o que a gente faz? A gente apura. E é assim que tem que ser, é mesmo com relação à imprensa, e aqui a gente faz um trabalho muito sério nesse sentido, e às vezes as pessoas passam as coisas, é que é que a gente comenta, aborda tal assunto sem ter ouvido os dois lados, sem ouvir todos os lados, isso eu não faço, gente, vocês podem ter certeza fazer pré-julgamento, crucificar as pessoas sem saber o que aconteceu, não faço isso, não estou aqui para isso, na verdade nós estamos aqui para tentar ajudar, esse é o papel da imprensa, para ouvir o secretário, ouvir a população, tentar melhorar, isso que a gente espera, né secretário? Tem ouvidoria também, é importante que as pessoas liguem na ouvidoria, tem reclamação, nos postos de saúde tem a caixinha de sugestão lá, coloca também a sua reclamação, né secretária? Sim, pode fazer isso, pode enviar para a gente, a gente vai, a gente olha, né? Então assim, o que eu vejo muito acontecendo hoje em dia, né? As pessoas usando o sofrimento alheio, às vezes uma família ferida, às vezes uma pessoa ferida, né? E aí causando um maior tumulto, julgando, gente, olha, são tantas famílias envolvidas quando acontece, né, alguma situação, todo mundo fica triste, então assim, eu acho que a gente precisa ter mais respeito pelo outro, né? A gente precisa respeitar o momento daquela pessoa, então assim, eu sempre trabalho nessa linha, né? Sempre trabalho nessa linha de estar ouvindo todos os lados, de estar tomando todas as atitudes, né? Mas eu não preciso ficar falando, não preciso ficar expondo ninguém. Exatamente. E é importante que você que está nos ouvindo, gente, tome bastante cuidado com isso também. É um ano de eleição, a gente sabe que tem pessoas que aproveitam de uma situação para, né, tirar proveito próprio, ao invés de querer ajudar mesmo o próximo, então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente que pega, às vezes, a desgraça dos outros para fazer a felicidade dele, né? A felicidade pessoal dele. Tirar proveito dessa situação, não caia nessa, gente. Se você quer ajudar, alguém perdeu alguém, vai lá dar um conforto para essa pessoa. Se você pode ajudar de outra maneira, vai lá ajudando, adianta ficar expondo essas famílias, expondo essa situação, você não está contribuindo com nada. obrigada, viu, secretária, pela sua presença, viu? Imagina, Ana, sempre, né, assim como eu falo, sempre um prazer vir falar sobre saúde, falar sobre o nosso trabalho, né, e assim, mostrar que nós estamos trabalhando, tudo que nós estamos fazendo, faz parte também do nosso cargo, mostrar para a nossa população, explicar todas essas questões, né, então sempre fico muito feliz com o seu convite, né, sou sua ouvinte também, né, então estou sempre ouvindo o pessoal falando, também, colocando todas as suas demandas aqui, então sempre um grande prazer vir aqui.